Então, bem-vindos a mais um Teoria de Categorias e Aplicações. Hoje estamos aqui com o Mike, da UFMG. Ele vai falar sobre a quarta parte, a quarta apresentação sobre o modelo simplicial da teoria do tipo de hemotropia. E você pode começar quando preferir, Mike. Ok. Bem, começar falando aqui... Começar falando aqui da correspondência que existe entre Teoria de Categorias e Teoria de Hormotopia. Que, basicamente, começa assim, né? Pega lá um espaço topológico X, aí você pega um ponto no espaço topológico, dois pontos no espaço topológico, você pode fazer um caminho entre esses dois pontos. Aí, tendo dois caminhos, você pode fazer caminhos entre caminhos. Aí, tendo dois caminhos entre caminhos, você pode fazer um caminho entre eles, né? Então, indo para o terceiro nível. Aí, eu acho que assim, dá para perceber que já estou enfiando aí no meio categorias em altas dimensões, né? Então, basicamente, um espaço topológico, né? De um espaço topológico, você pode construir um infinito grupoide, que aí, no caso, né? Nesse infinito grupoide, deixa eu ver como é que eu chamo isso. É, um infinito grupoide de um espaço topológico X, você tomaria como objetos os pontos, como um morfismo seriam os caminhos, né? Como dois morfismos seriam os homotopias, três morfismos seriam os homotopias, entre as homotopias, e assim sucessivamente até infinito, né? Mas aí, vamos começar assim, antes de ir para o infinito, né? Vamos começar falando de um grupoide fundamental, de um espaço topológico, que seria o π1 de X, né? O π1 de X que você vai fazer é tomar como objetos também os pontos, né? E como... como... como morfismos, né? Classe de homotopia... de caminhos, classe de homotopia de caminhos, né? Isso vai gerar um... para todo... para todo espaço topológico vai gerar um... um grupoide, né? Aí a gente pode também pensar, né? Em fazer o contrário, né? Que dado um grupoide G, construir um espaço topológico a partir desse grupoide. Isso é possível da seguinte maneira, né? Para cada objeto... nesse... nesse grupoide, você vai ter um ponto, né? Se eu tenho um objeto X, eu vou ter o ponto X. Para cada dois pontos, para cada morfismo, né? F aqui, eu vou ter um vértice, ligando dois pontos. Para cada par de morfismo, F e G, que são componíveis, assim, né? F e G, eu vou ter um triângulo. E aí, para cada três morfismos, eu vou ter um tetaedro, mais ou menos assim, para F e G. Ah, esses aqui são... esses aqui são setas, né? Então, está orientado. O nosso aqui está orientado. eu vou ter uma seta aqui, uma seta aqui, uma seta aqui, uma seta, uma seta. Isso, aí, F, G, H, aqui, Goff, aqui, H composto com G, e aqui, os três compostos, H composto com G, composto com S. E assim sucessivamente, então, usando essa construção de um grupoide, eu consigo construir um espaço topológico, e além disso, esse espaço topológico aqui, né, ele vai ser um tipo, um tipo, tem um tipo de homotopia 1. O que isso significa? Que todo o grupo PN, né, grupo de homotopia, desse espaço topológico, para N maior que 1, é trivial. Aí, no final, né, essas duas construções vão dar uma disjunção entre top e a categoria de grupoides, né, GPD, GPD, que se eu restringir a categoria de 1 tipos, né, que é uma subcategoria de top, vai dar uma equivalência de categorias. Vai dar uma equivalência de categorias. Esse aí é o primeiro passo que Brotendique, eu acho, chamou de hipótese homotópica. Então, esse é o primeiro passo, né, mostrar uma equivalência entre 1 tipos e grupoides. Aí, você pode estender isso daí para outros, para outros níveis, né, você se pergunta a categoria de 2 tipos. Ah, tá, isso daqui é uma 2 categorias também, isso aqui é uma 2 categorias, né, então, isso daqui vai ser uma equivalência de 2 categorias, né, um 2 funtor para cá, um 2 funtor para lá. Mas, enfim, aí você pode perguntar isso para 2 tipos, para 3 tipos, para 4 tipos, né, ou, assim, mais geralmente para N tipos, que são aqueles que têm grupo de homotopia trivial para quando é, né, em dimensão maior que N, e são N tipos. Aí, existe, né, como lá em cima, vai existir esse funtor PN que leva um espaço topológico X em, em, em um N-grupoide, né, PN vai de N tipos para N-grupoides, mas aqui a gente tem um problema, que é, definir um 2-grupoide é ok, definir um 3-grupoide pode ser ok, aí um 4-grupoide é razoável, um 5 ainda vai, mas, a partir de um tempo, a partir de certa, certa condição, né, fica impossível se eu definir explicitamente o que seria um N-grupoide e ainda mais o que seria um infinito grupoide, né, que aí chegar na, que aí chegar na hipótese homotópica de fato, né, que seria construir uma equivalência entre infinito tipos, a categoria de infinito tipos, né, a categoria de infinito grupoides. Assim, é assim, algebricamente, do jeito que a gente faz com categorias em pequenas dimensões, fica completamente inviável, assim, definir o que seria um infinito grupoide, o que seria um infinito categoria. Aí tem várias definições do que seria um infinito categoria, do que seria um infinito grupoide, né, mas para cada uma delas, você vai demonstrar um teorema desse tipo. Aqui no caso infinito tipos, vão ser complexos CW, complexos CW, complexos CW, porque eles são, né, os espaços topológicos bonitinhos, assim, que eles se comportam bem no sentido de que vale o teorema de Whitehead, né, uma função F entre dois espaços topológicos, entre dois complexos CW, que induz isomorfismos em todos os grupos de homotopia, é uma equivalência homotópica, né, então aqui, infinito tipos, a gente está considerando como objetos, complexos CW, morfismos, funções contínuas, dois morfismos, funções, homotopias, três homotopias entre homotopias, homotopias entre homotopias, e assim por diante. Aí, qual foi a solução, assim, que algumas pessoas fizeram, né, é, o que começou, quem começou com isso principalmente foi Royal, né, e depois o Louri meio que tornou isso canônico, resolver isso através de conjuntos simpliciais, porque ele já existe, né, há muito tempo, há uns 30 anos na literatura, eles estudam uma disfunção entre top e a categoria de conjuntos simpliciais, né, que é uma disfunção que, por um lado, você tem um funtor que leva um espaço topológico, no seu complexo singular, que eu não vou entrar em detalhes do que que é, e, por outro lado, você tem um funtor que leva um conjunto simplicial na sua realização geométrica. Aí, o que eles, que, a ideia, né, que o Royal e outras pessoas tiveram, é, definir o que seria o infinito grupoides e, por consequência, infinito categorias, usando a categoria de conjuntos simpliciais e essa disjunção aqui, né, no fundo, no fundo, o que você está fazendo é usar top indiretamente para definir o que que seria infinito categorias, assim, então, é uma ideia bem natural. Aí, você faz isso, isso como? Definindo o que que seria o infinito um categorias, porque, né, a categoria de todos, essa categoria aqui, né, que é dos tipos homotópicos e a categoria de infinito grupoides são ambas infinito um categorias, ou seja, são categorias cujos morfismos são invertíveis, inversíveis, nunca sei, acima do nível dois, acima do nível um, né, essas duas aqui são infinito categorias. Então, a ideia é essa, para resolver, para formalizar a hipótese homotópica, né, de uma maneira natural, você vai definir o que que seria o infinito categorias em termos de conjuntos simpliciais, né, aí a hipótese homotópica, a demonstração da hipótese homotópica sai de graça usando essa disjunção aqui. A ideia de conjuntos simpliciais é basicamente essa. se tem alguma coisa interessante, aí eu vou tentar fazer um leve apanhado do que que seriam conjuntos especiais, porque isso vai ser meio que importante. Deixa eu parar de transmitir. eu vou usar várias notas, eu espero que não fique confuso, mas é porque cada uma das notas que eu achei tinha coisas legais que são importantes para explicar o que que são conjuntos especiais. Não, mentira, eu vou tentar explicar assim, escrevendo mesmo, porque é melhor. Vamos ver, se der errado, eu mudo. bem, como eu defini aqui, eu vou falar o que que são conjuntos simpliciais, né? Bem, a ideia de definir conjuntos simpliciais é fazer teoria da homotopia usando triângulos. É isso, assim, você vai falar de conjuntos simpliciais, teoria da homotopia usando triângulos, e você taca uns lema de Ioneda lá, umas imersões de Ioneda lá, nos triângulos, e no final você tem conjuntos simpliciais. Aí, basicamente, você começa definindo o que que seria a, esqueci o nome, acho que é a categoria simplicial, que é um negócio bem combinatório, sabe, simplicial, categoria simplicial, que é um negócio bem combinatório, né, essa categoria aqui, que eu chamei ela de delta. essa categoria delta, ela vai ser, os objetos dela vão ser conjuntos pré-ordenados, né, começando do conjunto com um elemento só, aí você tem um conjunto com dois elementos pré-ordenados, e aí, assim por diante, né, ou seja, para cada número natural, você vai ter um objeto aqui, que vai ser também uma pré-ordem, também uma pré-ordem, e blá, 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 blá. Aí, os morfismos, nessa categoria, vão ser funções f, que vai de, aí eu vou chamar isso daqui, por exemplo, de zero, entre colchetes, esse daqui de um, esse daqui de dois, e assim por diante, né, vai ser funções não decrescentes, que vai de um por sete, para o outro por sete, né, então é, é isso, isso que vai ser essa categoria aqui, simplicial, beleza? Aí tem alguns morfismos que são interessantes, que eles, eles vão ser chamados de cofaces e codegenerescentes. Bem, as cofaces, elas vão, deixa eu ver, deixa eu ver, é, de N para N mais 1 e as codegenerescentes vão de N mais 1 Ah, o que ele faz? De N para N menos 1. Aí, exemplo, aí o que eles fazem? Bem, eu acho que é melhor desenhar, porque ele fica mais claro. Digamos, que eu estou indo de do 3 para o 4, né, aí eu vou lá e escrevo aqui, 1, 2, 3, e aqui eu escrevo 1, 2, 3, 4. Digamos, as cofaces eu vou denotar por P, e as codegenerescentes eu vou denotar por Q. Aí, digamos, se eu pego o mapa que leva o 1, tem que ser, tem que ser não decrescente, né, então eu vou ter um mapa que leva 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 4. esse daqui vai ser a minha coface P1. O que que ela faz? Ela simplesmente pula 1, ela esquece 1. Aí eu poderia ter também uma que vai aqui, aqui, e aqui, né, essa coface, ela pulou o 2, então eu vou chamar ela de P2, e assim por diante, né. Então eu vou ter N, N cofaces. Isso, posso pular 1, posso pular 2, posso pular 3, posso pular 4, não, 4, né, mesmo. Aí a codegenerescentes faz o contrário, né, se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eu vou ter, né, como não tem, como vai ser uma sobrejeção que manda 2 em 1 só. Então eu vou ter a codegenerescentes que manda 2, que manda 2 números no 1. Tem que ser 2 números sequência, uma sequência do outro, né. Aí eu vou ter essa outra aqui, que manda 2 números no 2, e assim, pá. Aí, o que que tem de importante? Aí eu chamo isso daqui, essa daqui vai ser aqui, a Q2, essa daqui vai ser a Q1, e blá, blá, blá. Aí o que que tem de importante nessas codegenerescentes, né? Qualquer, o que tem de importante é que qualquer mapa F, nessa categoria simplicial aqui, vai ser uma composição finita de cofaces e codegenerescentes. então, assim, aí a gente dá uma representação, uma representação que é geométrica para esses objetos. Por exemplo, por exemplo, esse objeto aqui, que vai ser o possete, que tem o 0, 1, 2, a representação geométrica que a gente dá para ele é essa aqui, esse daqui eu vou chamar de 0, esse daqui eu vou chamar de 1, esse daqui eu vou chamar de 2. Aí cada seta representa uma relação de ordem, né? Então, o 0 é menor que 1, eu vou ter uma seta do 0 para o 1, 1 é menor que 2, 0 é 1 para o 2, e o 0 é menor que 2, eu vou ter uma seta do 0 para o 2. Então, eu represento assim esse objeto aqui. Aí esse objeto aqui, que é o 3, eu vou representar agora como um, como um, aí eu chamo esse aqui 0, esse aqui 1, esse aqui, meu Deus, qual que é o 2? Ah, não importa. 2, 3, né? Aí vai ser isso daqui, Eita, fiz muito desenho em maio, que eu tô vendo aqui. Aqui, né? Então, é essa a representação desse objeto aqui. E aí, o que acontece? Eu vou usar isso para definir o que que seriam... Bem, acho que aqui já dá para ter uma noção do que está acontecendo, né? Aqui em cima, quando eu falei que, quando eu faço, quando eu fiz isso daqui, né? Implicitamente, que eu estava construindo, assim, dá para perceber, né? Que partindo de um grupoide, eu construí isso daqui, né? Eu construí hipossetes, se eu der essa representação geométrica, né? Então, é basicamente pegar essa ideia aqui e formalizar ela usando, né? Essa categoria simplicial. Aí, o que que seria um conjunto simplicial? Simplicial, um conjunto simplicial, simplicial é simplesmente um funtor contra variante que vai de delta para a categoria dos conjuntos. Isso é um conjunto simplicial. Aí, né? Ou seja, um conjunto simplicial é um prefeixe na categoria simplicial, que é essa categoria triângulo que eu desenhei ali em cima. Aí, a gente tem, né? Eu vou denotar assim, né? Xn, eu vou denotar como xn e chamar os habitantes, né? Desse xn de n símplices ou n células. se ele abriu isso daqui. Bem, aí, tem, existem, existe um tipo especial de conjunto simplicial que são os conjuntos padrões, conjuntos simpliciais padrões que são os conjuntos padrões, standard em inglês, que eles são simplesmente os funtores representáveis, né? Eu vou chamar delta n, que, né, de, vai ser um conjunto simplicial padrão, esse funtor aqui. tem aquela história, né, de que isso daqui vai dar um, pelo, né, aí eu consigo construir S7, né, que é a categoria dos conjuntos simpliciais. E os conjuntos, os conjuntos simpliciais vão todos ser, os conjuntos simpliciais padrão delta n, né, são os funtores representáveis, né, nessa categoria. Então, basicamente, o que acontece é que eu vou, partindo dessa construção bem simples aqui, dessa categoria simplicial delta, eu vou construir a categoria de conjuntos simpliciais com base nesses conjuntos simpliciais padrão, usando a imersão de ioneda, né, se eu não me engano, eu acho que todo, né, na categoria de prefeixes, todo, todo, né, que seria essa daqui, todo prefeixe pode ser recuperado com co-limite de funtores representáveis, eu acho que tem uma coisa assim, então, na prática, isso vai significar que isso gera uma bagunça muito, muito, muito chato, é muito, é muito complexo absorver isso daí no começo e depois também, que é, você intuitivamente vai estar trabalhando aqui, aqui, né, mas querendo provar coisas aqui e você vai ter que ter muita familiaridade com a imersão de ioneda, o lema de ioneda, e o lema de ioneda, porque, né, no fundo, você quer simplificar as coisas, coisas, mas tem seu preço, que é saber trabalhar com o lema de ioneda e ficar trocando de um ambiente para o outro. Aí, como é um conjunto simplicial é um contor contra variante aqui, eu vou ter, ao invés de co-faces e co-degenerescentes, eu vou ter faces e degenerescentes. E, de novo, aí se eu tenho um conjunto simplicial x, eu tenho um conjunto simplicial x, né, eu vou ter morfismos entre seus simples, por exemplo, xn para xm, né, isso aqui é xn, xm, eu vou ter essas funções, f aqui, né, e essas funções aqui vão ser sempre o resultado de composição de faces e degenerescentes. Né, então, lembrando, basicamente, você transferir resultado daqui para cá. Aí, um mapa entre conjuntos simpliciais vai ser uma transformação natural, porque isso aqui são funtores, ah, o que mais? Você vai ter, ah, e essa parte aqui é bem, bem, bem chata de entender, que é você aplicar o lema de Onida, né? E qual, como que é o lema de Onida? Vamos lá, o lema de Onida vai dizer, o lema de Onida, ele vai dizer que, né, isso aqui é um conjunto, né, xn é um conjunto, dado um conjunto simplicial x, aí eu aplico x no objeto n, né, no enésimo por 7, isso daqui vai estar em bijeção com as transformações naturais que vão de, eu vou colocar, que vão daqui, que vão do meu conjunto simplicial padrão para x, né, lembrando que isso daqui é isso daqui. Então, o lema de Onida me dá isso, então, assim, se eu tenho que um determinado elemento pertence ao meu xn, eu posso ver esse elemento também, esse a, ele vai corresponder a uma transformação natural desse conjunto simplicial aqui para x tal que tal que f a da identidade no meu enésimo por 7 é igual a a. Então, o lema de Midioneda me dá essa informação aqui sobre os meus conjuntos simpliciais. Aí, vamos lá. Bem, não tem como entrar muito em detalhes, senão vai consumir demais o nosso tempo, mas a parte importante aqui é que se eu tenho uma categoria C, tem uma, vai ter uma construção, vamos lá. Existe uma construção muito especial chamada de nervo da categoria, que é basicamente, que é na verdade um funtor pleno e fiel que vai da categoria de categorias para a categoria de conjuntos simpliciais. Então, o que que ele faz? Ele pega uma categoria C e manda no nervo dela. O que que é o nervo de uma categoria? Vai ser o conjunto simplicial tal que N C no nível N vai ser igual a, vai ser o conjunto de funções que vão do enésimo por set para C, né? Porque um por set pode ser visto como uma categoria, né? Então, isso daqui vai ser o enésimo conjunto do meu conjunto simplicial do nervo da minha categoria vai ser o conjunto de funtores do meu enésimo por set para C, né? Aí, o que que acontece? Que é muito interessante. No nível zero, isso daqui vai me dar os objetos da minha categoria. Objetos da minha categoria. no nível um, nível um, nível um, nível um, nível um, nível um, isso daqui vai me dar os morfismos na minha categoria. Aí, eu vou ter os meus mapas de fáceis, deixa eu minha licença, espera aí, deixa eu lembrar. Tá, né? Eu tinha as minhas cofaces, né? Agora eu vou ter as minhas faces. Aí, como como, né, que eu tô no nível um, eu vou ter duas faces, que eu vou chamar elas, de S0 e S1, né? Aqueles morfismos, aquelas faces lá. S0 pega uma, um, um, um morfismo e leva na sua origem, e S1 pega um morfismo e leva no seu, no seu contradomínio. né? Eu não vou entrar em detalhes, mas dá pra ver essas coisas bem bonitinho. Aí você tem o nível 3, né? Não, o nível 2, né? Vai ser igual a pares de morfismos componíveis. Por exemplo, FG, se FG, né, se o, se eu puder fazer Goff, né? Ou seja, se o, se o contradomínio de F é igual ao domínio de G. Então, ainda vai ser esse tipo, e a gente vai ter uma degenerescência, né, uma degenerescência D1, né, lembra, lembra, que D1 pega um par FG e leva na composição deles, Goff, né, que Goff, na verdade, vai, D1, né, vai de, como é uma degenerescência, vai de NC2 para NC1. E ela faz isso, pega um par e leva na sua composição. E assim por diante, blá, 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 nos, a, em geral, né, NC, NCN, que vai ser uma string de de N morfismos componíveis, uma face, S, ela, simplesmente, ela vai compor um desses morfismos, um desses morfismos, né, então, se eu tinha em X1, X2, X3, X4, a face S, S2, ela vai pegar isso daqui, não, a degenerescência, não, é a face, tá certo? A face S2, ela vai pegar isso daqui e mandar em X1, é, vai compor, vai compor esses dois morfismos aqui, né, então, vai ficar X2, X4, eu compus esses dois aqui, então, sumiu o X3, e uma degenerescência, ela vai incluir uma identidade, é daí que vem o nome identidade, né, então, se eu tenho aqui X1, X2, X3, a degenerescência 2, vai levar esse, né, esse, é, essa string, né, essa string aqui, X2, X2, X3, adicionando uma identidade aqui. Bem, esse é o resumo do resumo do resumo para dizer que, né, toda, toda a categoria pequena, se você estiver preocupado com tamanho, vai dar origem a um conjunto simplicial, e esse conjunto simplicial, ele é um conjunto que é o nervo dessa categoria, né, e esse conjunto simplicial vai carregar toda a informação categórica, né, daquela categoria, vai, vai, vai carregar toda a informação que a gente precisa para poder fazer teoria de categorias. assim, é, é, e isso vai dar um funtor plenifiel, ou seja, o subconjunto, a subcategoria de, dos conjuntos simpliciais, né, que é a imagem dessa, desse funtor N, né, que toma o nervo de uma categoria, é equivalente à categoria de categorias, então, assim, para você, você pode trabalhar puramente com conjuntos simpliciais para poder falar de categorias. E, eu acho que, por último, a gente tem que falar de chifres. O que que seriam chifres em conjuntos simpliciais? É, bem, eu falei lá, né, que um conjunto simplicial padrão delta N, ele é, esse funtor aqui, contra variante. Ou seja, colocando em palavras, o, é o conjunto de funções que vão, calma, aí é, hum, conjunto de funções F, que vão de de K para N, funções, né, que preservam ordem, né, K para N, para qualquer K pertencente a N. é, é o funtor que eu penso com N. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um, o que que seria um chifre? Que eu vou denotar assim, o K quarentaésimo chifre do meu enésimo conjunto simplicial padrão. ele vai ser esse conjunto aqui. Esse aqui é errado. Isso aqui é, é eu aplicando o enésimo conjunto no, deixa eu escrever isso aqui, de outro jeito, né, eu apliquei o enésimo conjunto especial padrão, no enésimo por sete, né, aí vai ser essas funções aqui. Aí eu defino o que que seria um chifre, né, desse conjunto simplicial padrão, falando o seguinte, né, é, meu K é um chifre do enésimo conjunto simplicial padrão, aplicado no meu enésimo por sete, vai ser o conjunto de funções, F, que vai de M para N, tal que N menos K não está contido na imagem de M por F. Bem, isso aí é uma definição meio, meio horrível, né, mas o que que tá falando é o seguinte, tá vendo que eu tirei o K, eu tirei o K desse conjunto simplicial padrão aqui, eu tirei o K-ésimo vértice. Então, naquela imagem lá, que a gente fez lá no começo, bem bonitinho, o que eu tô fazendo é, vamos pegar aqui, esse daqui seria o meu delta 2, né, 0, 1, 2, umas setinhas aqui, né, que é orientado, beleza. Aí, o meu zeroésimo chifre, eu vou chamar assim, seria o resultado de tirar a face oposta ao vértice, ao vértice zero. E eu esqueci de tirar. Né, esse, né, aí também, o, aí o, o, umésimo chifre, seria o resultado de tirar o vértice oposto, vértice oposto não, a aresta oposta ao vértice, vértice um. Então, é abrir esse buraco aqui. Né, a gente pode falar a mesma coisa para um tetraedro. Aqui, né, se esse aqui é um, aí, aí, no caso, eita, eita, aqui tava errado, tava errado, porque aqui é um, aqui é um, aqui é um, aqui é o dois, né, se eu tiver aqui, o, vamos, o, primeiro, um, umésimo chifre, né, do meu tetraedro, vai ser o resultado de eu remover a face oposta ao meu vértice um. Beleza? Então, geometricamente, isso que é um chifre. E aí, a grande questão é que, a, a, a gente pode, a gente tem uma, se eu tenho um chifre qualquer, eu vou ter uma inclusão natural dele no, no seu respectivo, é, conjunto simplicial padrão. Aí, digamos que eu peguei um, um conjunto simplicial x, qualquer, né, eu vou falar que um chifre desse conjunto simplicial vai ser um morfismo, é, de um chifre padrão para esse conjunto simplicial. aí, dado qualquer conjunto simplicial e qualquer chifre nesse conjunto simplicial, eu posso fazer a seguinte pergunta. Existe um morfismo que faz esse diagrama como tá? Então, de novo, eu começo um conjunto simplicial x, pego um chifre nele, né, um chifre nele, e eu vou sempre ter essa inclusão aqui, aí eu me pergunto, essa extensão existe? Esse morfismo aqui fazendo como tá? Na prática, o que acontece é, quando a gente está falando de um nervo de uma categoria, essa, essa extensão sempre existe e é única, né, aí, não vai dar para mostrar isso direitinho, mas isso significa, existe, existe para nervos internos. O que que são nervos internos? Quando K é diferente de zero e K é diferente de um. K é diferente de um. O que que isso significa? O que que é um chifre? Digamos que X é um, digamos que eu tenha um nervo de uma categoria, né, NC. O que que é um chifre nessa, nesse, nessa, nesse nervo? Vai ser isso daqui, ó, XYZ são objetos, F e G são morfismos componíveis. Isso vai ser, isso daqui vai ser o chifre delta um, um. Lambda, né, isso aqui é um lambda. Lambda um, um. Isso aqui vai ser um chifre. Aí, o que que significa dizer que, né, no nervo de uma categoria, é, todo chifre tem uma única extensão, uma única extensão. Isso tá, isso tá, isso é dado pelo fato de que existe, em toda categoria, né, existe, pra cada dois morfismos componíveis, existe um morfismo que representa sua composição. E essa composição é única. Então, é basicamente isso que significa dizer, né, e todo, que o, o nervo de uma categoria, todo, 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 chifre, do, do nervo de uma categoria, possui uma única extensão. Aí, você pode ver isso também pra, pra quando você tá tratando de três, de três, né, de três morfismos componíveis, que aí vai dar um tetraedro, enquanto o quatro vai dar uma coisa de dimensão maior, e assim por diante. E, além disso, nervo, é, todo conjunto simplicial, é, para o qual todo chifre possui uma única extensão, é o nervo de alguma categoria, é o nervo de alguma categoria. É, então é isso, uma, se você for definir uma categoria em termos de conjuntos simpliciais, você pode dizer que uma categoria é um conjunto simplicial, no qual todo chifre possui uma única extensão. E aí a gente chega na parte que a gente vai precisar, que é o complexo de campo, complexo de campo, é, é um conjunto simplicial, simplicial, no qual todo, todo, deixa eu marcar aqui, todo, todo chifre possui uma única extensão. E aí você diz assim, ah, mas qual a diferença entre um complexo de campo e uma categoria? Uma categoria não é necessariamente um, o nervo de uma categoria não é necessariamente um complexo de campo, porque para categorias, eu pedi que que fosse um chifre interno, interno, ou seja, não pode ser o primeiro nem o último chifre, não precisa ser, pode ser, mas não precisa ser. E, para uma categoria, né, essa extensão é única. No caso da definição de complexo de campo, eu quero que todo chifre possua uma única, possua, não, isso aqui é errado, eu quero que todo chifre possua uma extensão, ou seja, mesmo o primeiro e o segundo, porque aqui, numa categoria, não necessariamente você vai ter isso daqui, né, esse daqui seria o chifre, ele está oposto ao vértice 2, né, então esse daqui seria o 2, o 2, 2, né, se eu tenho aqui G composto com F e eu tenho aqui G, não, na verdade, eu estou errada. Se eu tenho aqui um morfismo F e aqui um morfismo G, não necessariamente eu vou ter esse morfismo aqui, sabe, não necessariamente eu vou ter esse morfismo aqui. Então, não tem a extensão para o caso λ2, 2, para o segundo chifre. Agora, para ser um complexo de campo, eu quero que todo chifre possua uma extensão e ela não precisa ser necessariamente única. Se ela for única, eu vou ter uma categoria, mas não somente uma categoria, mas um grupoide. um grupoide, né, que aí no caso seria dizer que, por exemplo, o G, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, pedir que, pedir que o o chifre 2, 2 possua uma extensão é pedir que G possua uma inversa, né, porque aí eu posso falar que esse daqui vai ser o F composto com, vai ser G menos 1, né, é pedir que o morfismo F tenha uma inversa, porque aí, ou G, né, eu posso falar que esse morfismo aqui vai ser F composto com G menos 1, né, e similarmente, se eu pedisse, se eu pedir que o primeiro chifre tenha uma extensão, é a mesma coisa que falar que F menos 1 tem uma inversa, que F tem uma inversa, né, aí, isso, o que acontece? Como todo morfismo vai ter uma inversa, é, esse, é, isso vai ser um grupoide. Então, um grupoide é um complexo de Kahn, no qual todo chifre possui uma única extensão. Mas, mas, mais geralmente, um complexo de Kahn é um conjunto simplicial, é, no qual todo chifre possui uma extensão não necessariamente única. É, a gente vai usar isso. Ah, e, por fim, só a nível de curiosidade, eu acho que isso aparece no artigo, não sei se aparece, se não aparece. Ah, tá. qual que é a questão com o complexo de Kahn? O complexo de Kahn, ele vai ser, assim, equivalente a um complexo CW, na categoria top, e, também, vai ser equivalente, ele vai ser, a, e, portanto, né, portanto, vai ser a noção, dentro de conjuntos simpliciais, vai ser a maneira como a gente vai definir o que são infinito grupoides. então, não é isso, quando sempre você ouve um complexo, é, falar, falar de complexo de Kahn, você vai, pode pensar que esse, isso é um análogo, dentro da teoria de conjuntos simpliciais, de um complexo CW, ou de um infinito grupoide. e, a nível de curiosidade, assim, né, eu não sei, você não tem certeza se, se vai falar disso no, no artigo, acho que não, mas, bem, já, já que estamos aqui, uma quase categoria, uma quase categoria, vai ser um conjunto simplicial, no qual, todo, chifre, não, todo chifre interno, possui uma extensão. E, aí, o que que diferencia uma quase categoria de uma categoria é a não exigência de unicidade. E, no caso, um nervo de uma categoria vai ser uma quase categoria, um complexo de Kahn vai ser uma categoria, né, só que vai ser uma quase categoria. Aí, no caso, o nervo de uma categoria vai ser uma quase categoria com a exigência de unicidade, né, e um complexo de Kahn vai ser uma quase categoria com a exigência de que os chifres laterais também possuam extensões. é, bem, assim, tomou, essa explicação tomou o tempo todo, né, mas eu acho que não teria sentido eu explicar, eu tentar, acho que eu nem conseguiria explicar o artigo, o resto do artigo, né, sem, pelo menos, pincelar o que seria a teoria de conjuntos impliciais, assim. Eu acho que é importante mesmo fazer, assim, quebra, explicar esses conceitos. e aí faltam algumas coisas, assim, que eu ainda não sei o que eu vou fazer, que é relacionado com a, é, estrutura modelo. A estrutura modelo de S7, que é falar, basicamente, é falar o que que seriam as fibrações, fibrações de campo, né, aí eu não, ainda não, não, não esquematizei essa parte, porque eu acho que não precisa falar sobre estruturas modelo, para poder falar sobre o que que são as fibrações, para poder entender o que que está falando no artigo, mas, vamos ver, né, o problema é que vai chegar no, na apresentação 10, se eu for falar disso tudo. Aí eu vou ter que, ver se eu faço um resumo. É, é, eu, assim, é por isso que eu não tenho o problema de ter 10 apresentações sobre o artigo, a gente está fazendo meio o grupo de estúdio, então, acho que faz sentido também. Aí a gente vai alternando mais, né, com as minhas apresentações, e ver como faz isso de um jeito bom, para também não quebrar, né, o que a gente está apresentando. Mas, então, eu vou fazer o seguinte, não sei se alguém quer fazer uma pergunta já agora, e aí eu já, já vou parar a gravação. A gente continua conversando aqui, para ver como vai ser. Tem alguma pergunta para ficar gravado, ou só perguntas pós-gravação? Eu entendi que, então, são perguntas pós-gravação, eu vou parar aqui. E aí, então, eu vou parar aqui, e aí, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Obrigado.